E nós testamos vários celulares nesse ano de 2024, mas com certeza o mais polêmico deles aqui na comunidade do rodarismo foi o Poco X6 Pro. Hoje a gente vai testar um celular que tem o mesmo processador do Poco, mas custa o dobro do preço. É o Xiaomi 14T, o celular mais potente da Xiaomi vendido aqui no Brasil. O 14T que enviaram aqui para a gente testar tem impressionantes 16 GB de memória RAM com 512 GB de armazenamento interno. O processador dele é aquele Dimensity 8300 Ultra da MediaTek. É raro a gente ter a oportunidade de testar o mesmo processador em celulares diferentes, então hoje, como concorrente do 14T, é o próprio X6 Pro. E apesar de ter o mesmo processador, ele tem a metade da memória RAM, são 8 GB. E será que isso vai alterar alguma coisa na performance dos jogos? Isso sempre fica na cabeça das pessoas. Mais memória RAM, melhor os jogos? A gente vai descobrir. O Asphalt atualizou, mas a gente continua testando com tudo no máximo e a taxa de quadros em 60. Eu vejo poucas pessoas falando bem da atualização do Asphalt. Alguns de vocês comentam aí embaixo que o jogo estava melhor antes. Nos nossos testes, os dois celulares ficam com performance quase idêntica. O 14T atingindo os tão sonhados 60 quadros de média no Asphalt. Na corrida multiplayer, o X6 Pro não ficou atrás. Deu 60 frames também de média com 99% de estabilidade. Os dois vão ficar com o celulo roda-liso. Até o diabo treme quando vê essas configurações do Carrex. Tudo no máximo e FPS sem limites. Xiii! Deu ruim para o Xiaomi. Apesar de ter o exato mesmo processador, ele performou muito pior no Carrex. Foram 33 frames de média com 79% de estabilidade contra 53 de média do Poco. A gente sabe que esse game costuma ser bem consistente na performance. Infelizmente, o 14T foi vítima disso. Talvez daqui a alguns meses ele melhore. Como aconteceu com o próprio X6 Pro. Quando a gente testou pela primeira vez, ele ficou com o celulo não roda. Felizmente, o 14T não foi tão mal assim, né? Vai conseguir levar um celulo roda para casa. Mas ficou bem abaixo do roda-liso do X6 Pro. No COD Mobile já é diferente. Aqui a gente testou com qualidade gráfica baixa e a taxa de quadros até o 120. E é hora de meter bala no Battle Royale e COD Mobile. E dessa vez com tudo no mínimo. Do jeitinho que você sempre pede. Apesar de eu mover a barrinha até o 120, parece que essa configuração não funciona, né? Ambos os celulares ficam com a exata mesma performance no COD Mobile. 90 frames de média com 99% de estabilidade. E apesar de não liberar os 120 frames, ainda assim é muito bom jogar COD nesses dois celulares. Principalmente por essa estabilidade perfeita. Selo roda competitivo para os dois. O Warzone atualizou e a configuração média desapareceu. Agora a gente só pode testar com qualidade visual baixa. O COD Warzone é muito mais difícil de rodar do que o COD Mobile. Não só pelo FPS médio que desce, mas principalmente pela estabilidade. Em ambientes externos vocês podem ver o FPS subir até 70 ou até às vezes mais. Mas no lado de fora, principalmente durante os tiroteios, a gente vê muito a média cair. A gente percebeu isso acontecendo em outros celulares também. Felizmente os irmãos de Menstead conseguem manter uma média bem alta. Beirando os 54 frames. E uma estabilidade também igual. Mesmo processador, mesma performance, pelo menos no Warzone. Selo roda liso para os dois. E no Diablo eu coloquei a taxa de quadros em 60 e resolução alta. Já que o Ultra derruba as configurações para o FPS em 30. Aqui não tem mistério. Os dois celulares da Xiaomi conseguiram desbloquear os 60 quadros e mantiveram essa performance com boa estabilidade. Pelo menos aqui, né? Nesse cemitério inicial do game. Em alguns celulares o Diablo buga e não libera acima dos 30. Mas felizmente não foi o caso aqui do Dimensity 8300 Ultra. Se você procura um celular para jogar Diablo, pode ir tranquilo que qualquer um desses dois aqui vai funcionar super bem. Selo roda liso para os dois. É hora do Mortal Kombat. Como vocês já sabem muito bem, é o único jogo da nossa lista que não permite alterar as configurações gráficas. No Xiaomi 14T ele não deixou passados os 60 quadros de média, apesar do celular ter potencial de sobra para ir muito além. Aconteceu a mesma coisa no vídeo do outro celular, o Edge 50 Pro da Motorola. Agora o X6 Pro, a performance do MediaTek foi liberada, cravando 111 frames de média. O novo topo de linha da Xiaomi vai precisar se contentar com o selo roda liso no Mortal Kombat. E no Genshin vocês já estão ligados em tudo, né? Tudo no muito alto e FPS em 60. O Genshin começou rodando super bem no Xiaomi 14T, mantendo uma média perfeita de 60 frames. O máximo que esse jogo ainda libera. Acontece que depois de batalhar com alguns monstros, correr pelo mapa em alguns minutos, a taxa de frames começa a cair de 60 para 46 e não passou disso. No final do teste ele ficou com 46 frames de média e uma estabilidade em 52%. O celular esquentou e perdeu boa parte da performance. Curioso é que isso não acontece com o X6 Pro. Ele começa nos 60 quadros, mas não perdeu performance, finalizando o teste com 59 frames de média e 99% de estabilidade. Mesmo com esse superaquecimento, o Xiaomi 14T ficou acima dos 45 frames e leva um selo roda liso para casa. No Tower of Fantasy a resolução fica em Ultra HD e o FPS em 90. Nesse jogo as médias costumam ser boas, mas a estabilidade quase sempre é prejudicada. O Xiaomi 14T conseguiu 87 frames de média com 98% de estabilidade, que é um ótimo resultado. Bem melhor do que no Genshin. Já o Poco ficou levemente inferior, mas mesmo assim apresentou também um bom resultado. 78 frames de média com 93% de estabilidade. Selo roda competitiva aí para os dois celulares. É hora do Zenless Zone Zero. Tudo no alto e FPS em 60. Esse é um jogo que está em alto ultimamente, então a gente resolveu trazer ele novamente para mais um teste. É um game bem bonito e o fato dele não ser mundo aberto ajuda os celulares na performance. Fica bem mais fácil de rodar. Os dois celulares da Xiaomi conseguiram 59 frames de média, mas a estabilidade do 14T foi melhor. De qualquer forma, ambos rodam muito bem esse jogo, mesmo com tudo no tal. E aí fica um selo roda-liso. Se você também joga o ZZZ, digita aí nos comentários se a gente deve fazer um teste assim, numa missão de combate ou andando pelo mapa numa missão histórica. É hora do Fortnite. E nenhum desses celulares aqui desbloqueou a qualidade épica, então a gente vai jogar no alto. Fortnite é complicado, né? Às vezes roda bem, outras vezes nem tanto. Felizmente os dois celulares da Xiaomi mandaram muito bem na performance, com 60 frames de média e uma mínima raramente baixando dos 50. É uma pena que nenhum desses dois celulares libera aquela qualidade épica, já que esse é o máximo que a gente testa nos celulares, como o Galaxy S24 e o Flip na semana passada também. E até o Edge 50 Pro. Todos esses desblocaram os gráficos máximos, mas o MediaTek aqui só conseguiu chegar no alto. Selo roda-liso para os dois celulares da Xiaomi no Fortnite. No Bloodstrike eu coloquei tudo no mais alto possível e o FPS para extremo. Sabe que eu estou gostando muito de testar o Bloodstrike? Então ele volta aqui para mais um vídeo, né? Digita aí nos comentários hashtag Bloodstrike fixo, para a gente encaixar esse game em nossos testes. No quesito performance, o Xiaomi 14T cravou 89 frames de média com 98% de estabilidade. Já o X6 conseguiu liberar até 119 frames de média, também com 98% de estabilidade. Os dois recebem um celo roda competitivo. Mas é uma pena que apesar de ser o mesmo processador, o jogo está mais otimizado no X6 Pro do que o celular novo. Na autonomia, o Xiaomi 14T tem 5.000 mAh de capacidade total e vem com carregador de 67W na caixa. Jogando duas horas Stackball, ele gastou 25% da carga, que é exatamente igual ao X6 Pro. A bateria total e o carregador também é o mesmo consumo. É idêntico. Na temperatura, eu não tive ainda tempo de jogar uma hora de COD nos dois celulares. Então eu rodei o teste do Antutu. E aqui o Xiaomi pontuou menos que o pouco. Foram 1.3 milhões contra 1.4. Na temperatura, acontece o que eu esperava. O Poco esquentou cerca de 1 ou 2 graus a mais que o Xiaomi. Mas tudo dentro do aceitável. Nesse comparativo, a gente descobriu que o Dimensity 8300 Ultra funciona de forma diferente nesses dois celulares. No Poco, o X6 Pro, ele entrega um desempenho igual ou superior em todos os jogos. O perfil de throttling também é menos agressivo. Ou seja, o celular opera em temperaturas mais elevadas, entregando mais performance. Já o 14T, ele é mais frio, mas fica com uma performance capada em alguns jogos. O Genshin, por exemplo, ele só rodou a 60 frames por alguns minutos. Logo, ele caiu para 45 e não subiu mais. Coisa que não acontece no X6 Pro. O nosso ranking atualizado dos celulares topo de linha, o 14T, ficou lá para baixo, na 23ª colocação. Próximos celulares como o Pixel 6a e o iPhone 13 Pro Max. O Poco ficou bem acima, na 15ª colocação. Próximos celulares ótimos para jogar como o F5 e o Edge 40 da Motorola. Claramente, o 14T não é um bom celular para jogos. Pelo menos, ainda, né? A gente lembra que a situação do X6 Pro foi parecida no seu lançamento. Muito diferente da performance que a gente encontra hoje. Então, vale a pena esperar. Esse celular aqui, certamente, vai passar por algumas atualizações de software. Tantos jogos também vão atualizar. E aí, sim, ele vai começar a rodar melhor. Então, era isso, pessoal. Esse foi o teste do 14T da Xiaomi. O celular mais caro e o mais novo também, topo de linha da marca aqui no Brasil. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, sim, ele vai começar a rodar melhor.